Salve pessoas, beleza? Iraldo Barbosa do canal MinvestiCard Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre três assuntos O primeiro é Banco do Brasil reduzindo o limite de seus clientes e clientes fiéis, tá bom? Clientes fiéis, não é qualquer um cliente Quero falar sobre o aplicativo BC mais perto de você E também sobre a minha troca de agentes digitais, tá bom? Então sejam todos bem-vindos a esse vídeo Cola no vídeo até o fim e vamos para o vídeo Vai ser muito rápido esse vídeo Pessoal, o Banco do Brasil está reduzindo os limites dos seus clientes Quem diria? Em meio a pandemia em que o próprio Banco Santander fez a sua parte Aumentou 10% do limite de alguns clientes Em outros casos 100% E o Banco do Brasil reduziu E eu recebi ontem uma denúncia de um inscrito falando sobre essa redução de limites Daí eu fui dar uma conferida no meu aplicativo E olha só o que apareceu para mim Observe bem isso aí Eu não estou olhando para ir para o aplicativo Vocês estão vendo Porque eu vou colocar na edição Mas eu tenho uma colinha aqui O meu limite pessoal era de 780 Conforme vocês podem até tirar essa dúvida Lá no meu canal Investicard Vocês estão assistindo aqui pelo eBank On Era 780 Já tem um ano que eu tenho esse cartão Eu pago sempre adiantado Sempre à vista Nunca, acho que eu parcelei uma vez Acho que é o primeiro mês Do que eu fui Quando eu fui aprovado Logo eu fiz uma compra E parcelei em 3 prestações Mas depois eu paguei Antecipei as 3 e paguei E nunca mais eu dividi Então meu limite era de 780 E conforme vocês podem ver aí O utilizado está em 607 E o limite em vermelho Que é o negativo Está em menos 48 Que é aquele limite Quando excede O valor do limite que você tem Que é o emergencial Então se a gente fizer uma continha E for bater aí 607 menos 48 Vai dar um total aí De 559 reais Ou seja O meu limite agora É 559 reais Arredondando 560 reais Tá bom Então o que eu tenho a falar sobre isso Isso é uma safadeza Isso é complicado Porque eu pago em dia Eu sempre Estou em dia com o Banco do Brasil Eu estou com o Banco do Brasil Tem 5 anos Não tenho problema nenhum Com o Banco do Brasil E infelizmente Cara Baixo Diminuir Ao invés de aumentar O efeito diminuir Tá bom O segundo assunto É o BC+, pessoal O aplicativo E Esse aplicativo O que esse aplicativo Te permite fazer, pessoal Esse aplicativo Te permite Você Registrar demandas O que é isso? Registrar demandas Alguma pedenga Que você tem Com algum banco Que não quer resolver Para você Você pode Baixar esse aplicativo E nessa interface Que aparece para vocês Vocês podem Estar fazendo demandas Registrando alguma solicitação direto Contra o banco Para não precisar ir Naquele site Lá do Reclame aqui Aquilo resolve muito pouco Tem que esperar A boa vontade Das empresas E com o BC mais perto De você Você pode registrar Sua demanda Você pode acompanhar Sua demanda Você pode olhar O seu registrato Também E publicações Pessoal E aqui Acompanhe sua demanda Eu vou abrir Aqui para vocês E vou mostrar Para vocês Que existem Duas demandas A primeira É a 2020 154184 Que foi feita Em 24 de abril De 2020 Que mostra A troca Eu fiz Uma solicitação De troca De agente digital Do banco Original Por que eu fiz isso Pessoal? Porque a minha Agente digital Não estava me ajudando Em nada Ela não estava Resolvendo Nenhum tipo de problema Para mim Mandava mensagem Para ela Ela simplesmente Visualizava E não respondia Conforme vai aparecer Para vocês aí Vou tentar mostrar O nome Da antiga agente E o nome da primeira E alguns prints Também do whatsapp Em que ela não me respondeu Nem a pau Inclusive o vídeo Que eu perguntei Para ela Foi um vídeo Que está lá No investicard Que eu falo Sobre os dois contratos De cartão Que eu tenho Lá no Lá no Biro de crédito No consumidor positivo Boa vista E o banco original Não soube responder Eu perguntei para ela Até hoje Ela não me respondeu Então eu solicitei A troca desse agente Tá bom Eu não vou colocar O nome dela inteiro Vou colocar só O primeiro nome Das duas A outra agente também É lá do estado Do Goiás E assim É o sistema que escolhe Então eu vou ensinar Para vocês a registrar Uma demanda Contra algum banco E também vou ensinar Para vocês Da mesma forma A substituir O seu agente digital Ou solicitar Um agente digital Você que não conseguiu Até hoje Tem um agente digital Você vai conseguir Através desse aplicativo O banco Vai te dar Dentro de 24 horas No máximo Dependendo do dia Que você fizer Se for um dia De segunda-feira Até quinta-feira Você pode ter aí Seu agente digital De boa Tá bom Então cola aqui no vídeo Eu vou mostrar para vocês Vou gravar minha tela Eu vou mostrar para vocês Como é que é feito O procedimento Todinho Tá bom Então vamos lá Então pessoal Aqui nós vamos Abrir o aplicativo BC mais perto de você Você pode baixar ele Na Play Store Ou na Apple Store E aqui Eu já mostrei As demais opções Já mostrei aqui Esse acompanhamento De demanda Mas vou mostrar De novo para vocês Vou voltar Aqui tem publicações Você pode olhar Essas publicações Nunca olhei isso aqui E também tem um registrado Você pode Acessar o registrado Através desse aplicativo Vai te direcionar Para a página do BC Onde você pode olhar Suas dívidas Que tem lá O SCR Entre outras coisas Vou voltar aqui E aqui ó Em registro Sua demanda Você pode Você pode Por exemplo Solicitar um agente digital Aqui você vai digitar Seu CPF Você digita seu CPF Aqui tem a demanda Que você quer Aí você vai vir aqui Em reclamação Contra instituição financeira Tá bom Eu vou colocar aqui Meu CPF Qualquer coisa Eu escondo ele Vamos dar um entrar Aqui você vai colar Essa imagem aqui ó Vai dar um entrar Eu errei parece Errei aqui Não Entrou Aqui pessoal Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão escolher A instituição que você quer Por exemplo aqui ó Banco original Vocês vão colocar aqui Banco Original Cuidado pra não colocar Um banco errado Aqui vocês vão selecionar O que que vocês querem Aqui no meu caso Eu coloquei conta Tá bom Conta Aí conta corrente ó Aí aqui vocês vão escrever Uma solicitação Solicito Vou colocar solicito Peraí deixa eu tirar Deixa eu tirar esse trem daqui Solicito Um Agente Digital Tá bom Uma mensagem aí do serviço Que você quer Seja agente digital Seja qualquer outro Serviço que você quer Ou com qualquer outra Instituição financeira Você pode colocar aqui Aí aqui um protocolo Caso você tenha entrado Em contato com o banco É bom você sempre fazer Uma Entrar em contato com o banco E solicitar também antes Pra você colocar aqui Um protocolo da instituição Um protocolo aqui E anexar algum print Lá no chat Alguma coisa Aí aqui Esse também não precisar Não quiser colocar nada Não precisa também não Você dá um avançar ó Aqui você vai Colocar o seu e-mail Você vai colocar o seu e-mail Vou ver se eu coloco Aqui o e-mail mais fácil Eu não vou fazer pessoal Eu só tô ensinando pra vocês Como é que é feito Tá bom Aqui você vai confirmar o e-mail Aqui você vai colocar O seu telefone O seu celular Que você vai dizer assim Você autoriza a sua identificação Junto à instituição sim Tem que autorizar Pra ele saber Qual é a tua conta Aí aqui você coloca aqui Assim Você clica no sim E clica em finalizar E manda pro banco E em seguida O banco vai estar entrando Já vai aparecer pra você Com 20 fatores Dependendo Do dia que você solicitou Já a sua demanda Respondida Tá bom Então aqui eu vou mostrar Pra vocês É É a minha nova agente digital Vou mostrar pra vocês O nome da minha Então pessoal Agora você vai ver aí O vídeo aí Antigo Feito no meu canal Investcard Em novembro de 2019 Conforme aparece aí O nome da minha agente digital Tá bom Essa é a minha antiga Agente digital Então pessoal Esse foi o nosso vídeo Espero que você tenha gostado Lembrando que Esse procedimento Você pode fazer Pra conseguir o seu agente digital Você pode fazer também Registrar qualquer denúncia Contra qualquer empresa Financeira Qualquer entidade financeira Bancos Corretoras Entre outras coisas Através do aplicativo Do BC Mais Que é do Banco Central Do Brasil E eles respeitam Tá bom Inclusive Eu tive algum problema Com o C6 Bank De instalação de token Entrei em contato Com o C6 Um dia depois Eles resolveram pra mim Então você pode Conferir aí Esse vídeo Eu acredito Que foi muito rentável Pra você Se foi muito rentável Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber sempre As nossas notificações Se inscreva também No meu canal Investcard Que vai aparecer Aqui no canto E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau Vui Beijão